Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Deputados do PSB estão tentando suspender o decreto de flexibilização da posse de arma de fogo. Assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. Para isso, os parlamentares apresentaram um projeto de decreto legislativo, um PDL. A Constituição confere ao Congresso o poder de suspender atos do governo que considerar abusivos. Sobre esse assunto tão polêmico, eu converso com o deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio, e com o deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão. Muito obrigada pela presença dos dois aqui. Eu começo pelo deputado Bira do Pindaré. Por que o PSB apresentou essa iniciativa? Considera um desmonte do Estatuto do Desarmamento de 2003? Primeiro, por discordar, em geral, dessa política de incentivo ao uso de armas. Essa é a razão central. Mas, especificamente, essa proposição que nós apresentamos aqui tem a ver com uma questão jurídica. Não poderia modificar o Estatuto do Desarmamento com o decreto presidencial. Teria que ter uma medida legislativa. Portanto, teria que haver uma proposição a ser debatida e aprovada pelo Congresso Nacional. E é aí que a falha do governo. E, por isso, ingressamos com essa medida aí, que é um PDL, para garantir que, assim, a gente possa revogar, assustar, para aí, sim, poder fazer a discussão de um projeto de lei que é a tramitação adequada. Então, deputado Carlos, como o deputado Bira colocou aqui, o PSB, o partido dele, considera que é uma mudança de conteúdo, que o entendimento jurídico não poderia ser feita essa mudança através de um decreto presidencial. Qual que é a posição do senhor? Bom, primeiramente, a gente tem que fazer uma distinção clara do que está fazendo através desse decreto. Existe o porte e existe a posse. O porte, o indivíduo, ele tem o direito de carregar consigo o armamento. A posse, ele tem o direito de ter dentro de sua residência ou dentro do seu estabelecimento comercial, caso seja o proprietário. No caso do decreto de Jair Bolsonaro, o que ele fez foi fazer o uso do poder regulatório, poder regulamentar, perdão, para fazer com que a regra da posse possa ser flexibilizada, mas não é porque ele quer inovar no campo jurídico. O que ele fez foi simplesmente utilizar a sua competência, que é prevista no artigo 84 da Constituição Federal, que é o poder regulamentar. Compete privativamente ao presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Por que ele está fazendo isso? Porque a Lei nº 10.826, que é o Estatuto de Desarmamento, ele veio com uma série de requisitos que depois foram também colocadas de forma mais delineada no Decreto 5.123 de 2004. Ele estipula requisitos objetivos. Os requisitos objetivos, comprovação de idoneidade, com apresentação de certidões negativas, apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e residência certa, comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica. Quanto a isso, estamos tranquilos, porque ninguém pode dar um armamento para um cidadão que não tenha bons antecedentes, que tenha uma ocupação lícita e também que não passe por esses critérios psicológicos e técnicos. Mas o grande problema é o CAPT da Lei nº 10.826, que fala que para adquirir arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá, além de declarar efetiva necessidade, e aí traz esses requisitos objetivos. A declaração de efetiva necessidade, que também é explicitada no Decreto 5.123, ele fala de declarar efetiva necessidade. Quanto a isso, todos concordamos que é necessário fazer uma declaração de qual é a necessidade disso. O grande problema é que fica nas mãos de um delegado de Polícia Federal para avaliar essa declaração de efetiva necessidade. E a regra tem sido sempre não. Quem tem tido o direito à posse e o porte são os inimigos, os amigos do rei. E para os réis mortais, nunca é dado esse direito de ter a posse e o porte. Então, o que ele fez é, na verdade, trazer exemplos do que é a declaração de efetiva necessidade, já que há uma avaliação por parte do delegado de Polícia Federal. Eu vou pedir a resposta do deputado Bira do Pindaré. Em relação ao Estatuto do Desarmamento, o que o deputado Carlos citou aqui, não é que ele exatamente diminuiu a relação dos crimes de armas de fogo, mas os especialistas dizem que se não houvesse o Estatuto do Desarmamento, que essas estatísticas seriam muito piores. É com base nesses dados que o PSB pediu o decreto legislativo? Não há dúvida nenhuma. Não há nenhuma pesquisa científica que diga o contrário disso. Em lugar nenhum do mundo. Aliás, não tem país no mundo que sirva de exemplo para dizer que uma política como essa tenha dado certo. Na verdade, o que o Brasil precisa não é de armas. O Brasil precisa de escolas. O Brasil precisa de uma polícia aparelhada, preparada para enfrentar a criminalidade. O Brasil precisa de um judiciário eficiente para fazer cumprir as leis de execuções penais. Quer dizer, o Brasil precisa de política pública para fazer o enfrentamento à criminalidade. E, efetivamente, incentivar o uso de armas não vai resolver absolutamente nada. Pelo contrário, talvez piore, porque nós vamos ter aí talvez uma elevação do feminicídio, já que as armas vão estar disponíveis nas residências, até quatro armas por casa, por proprietário. Então, realmente, eu acho que é temerário essa medida e, por essa razão, o PSB ingressou nesse enfrentamento a essa política, porque não é uma coisa que a gente possa dizer que é superficial. É bom lembrar que o presidente eleito fez campanha com este sinal aqui, incentivando as pessoas a se armarem. Quer dizer, não é a solução para o problema da criminalidade. Então, é esse debate que está posto. E é um debate de fundo, é um debate que vai se prolongar aqui durante toda essa legislatura e durante toda essa gestão, porque vai ficar provado, mais uma vez, que a solução não é por aí. Não se trata de contestar o direito individual de quem quer exercer a legítima defesa. Isso é um direito de qualquer pessoa. Mas se trata de negar essa ideia de uma política pública que incentive o uso de arma, como se isso fosse resolver os problemas da sociedade brasileira, e certamente não vai resolver, como provam, todas as pesquisas científicas do Brasil e do mundo. Deputado Carlos Jordi, o deputado Bira do Pindaré citou aqui a questão da campanha do presidente Jair Bolsonaro, que fez exatamente o sinal da arma e com uma política de armamento da população, que a gente vê agora com o decreto. Como que o senhor enxerga essa posição do presidente, inclusive a posição pessoal dele, e a pesquisa Datafolha, que foi feita recentemente, que mostrou que a maior parte da população é contra o armamento? Bom, você está perguntando a respeito do sinalzinho, dessa brincadeira que ele fez. Eu não vejo problema algum, acho que o mundo está ficando muito chato com esse politicamente correto. Acho que as pessoas estão levando muito a sério as coisas. Eu acho que ao ele fazer esse tipo de brincadeira, ele está fazendo que ele está armando, está armado contra seus inimigos, contra a política, mas isso não é nada que esteja sendo incentivando o cidadão a usar armas. Na verdade, o que nós queremos é ter o nosso direito, a legítima defesa garantido, que foi retirado de nós. O Estado não é onipresente, os agentes de segurança não podem estar em todos os locais para nos ajudar, para proteger as nossas famílias e a nossa propriedade. E já que o nosso amigo falou a respeito de estudos científicos, de que em países que é liberado as armas, não há a diminuição da violência, eu discordo. Por exemplo, nos Estados Unidos, aqui no Brasil nós temos uma taxa de 30 para cada 100 mil habitantes, 30 homicídios para cada 100 mil habitantes. Nos Estados Unidos, embora muitas vezes haja massacres, todos sabemos, lá a taxa de homicídios é muito menor, é de 6 para cada 100 mil habitantes. Então, discordo totalmente e as estatísticas estão demonstrando isso. E já que a pesquisa Datafolha foi aqui citada, eu não confio nas pesquisas Datafolha, e eu trago aqui um dado que comprovou que a população queria que o comércio de armas fosse respeitado no nosso país, quando houve o referendo em 2005, e 63% dos brasileiros votaram a favor para que houvesse essa comercialização. Bom, eu vou encerrar nesse bloco com mais uma perguntinha sobre a tramitação do projeto de decreto legislativo, e aí depois do intervalo a gente continua falando sobre o armamento, mas aí mais a questão do porte, porque a gente falou até agora da posse, que é ter uma arma em casa. Deputado Bira, como que fica a questão da tramitação, porque as comissões ainda não funcionam? É, nós estamos aguardando aí a designação das comissões pelos partidos, conforme a proporcionalidade como rege o regimento da Casa, e logo em seguida a indicação por parte dos partidos dos integrantes de cada comissão. A Casa depende disso, e de fato o projeto só vai poder andar depois que a gente tiver já a instalação plena das comissões aqui na Casa Legislativa. E o PSL vai combater? Com certeza. Nós não vemos possibilidade desse projeto de decreto legislativo prosperar. Obviamente que eles fazem o papel deles de oposição, a questão ideológica impera nesse momento, mas eu acredito que é muito mais uma questão panfletária e que não vai prosperar. Bom, a gente vai fazer então um rápido intervalo. O Câmara Debate faz um intervalo bem rapidinho. Não saia daí. O Câmara Debate está de volta e eu converso sobre a posse de arma e talvez o porte de arma de fogo com o deputado Carlos Jordi do PSL do Rio e com o deputado Bira do Pindaré do PSB do Maranhão. Eu vou começar então agora com o deputado Carlos Jordi do PSL. Já há sinais de que o Presidente da República quer introduzir também o porte, que é bem diferente da posse de armas. Posse de armas, a gente pode ter até quatro armas pela nova legislação, mas em casa, a pessoa não pode tirar de casa. Com o porte, o que mudaria? Porque hoje ele é concedido pela Polícia Federal para algumas categorias. Qual seria o objetivo da legislação? Alargar para quem? Bom, foi o que eu já estava falando a respeito até mesmo da posse. Eu acredito que caso o cidadão que passe pelos requisitos objetivos e não fique na discricionariedade de um delegado de Polícia Federal, ele tem o direito a ter o porte, o porte, que é carregar consigo, até mesmo para poder resguardar a sua vida. Porque hoje nós vivemos tempos muito violentos e sabemos que não temos mais o efeito surpresa. O criminoso vai para as ruas sabendo que todos estão desarmados. Então ele vê todo cidadão como um alvo fácil. Queremos sim fazer essa revogação do estatuto de desarmamento, e aí já vai além da questão do decreto, já é uma questão que envolve o Congresso Nacional, tanto a Câmara dos Deputados e o Senado, para que a gente possa estar elaborando um novo PL. Tem um PL também em tramitação, que é o PL do Peninha, para que a gente ao menos tire esse requisito subjetivo, que é a declaração de efetiva necessidade. Se tiver que declarar efetiva necessidade, todos queremos declarar, mas que não fique na discricionariedade do delegado de Polícia Federal, que faz a avaliação de quem pode ou não ter o direito ao porte. Na sua opinião, deputado Bira do Pindaré, é muita facilidade para o cidadão ter direito a uma arma? Eu acho que quanto mais facilidade o cidadão tiver de acessar uma arma, mais violenta vai ficar a sociedade. Nós precisamos fazer o contrário, nós precisamos desarmar a sociedade. Esse é o caminho correto e não é uma questão panfletária nem ideológica. Ela é científica, ela é base lá. O que acontece nos Estados Unidos não é por conta do armamento da comunidade. Aliás, pelo contrário, as maiores tragédias nos Estados Unidos, que é noticiada aqui para nós, é exatamente pela facilidade que os indivíduos têm lá de acessar armamento. E o que existe lá efetivamente é política pública de qualidade. Nós estamos falando do país mais potente do mundo, a potência mundial que é os Estados Unidos. Educação, saúde, as condições de desigualdade são menores. Então, por conta disso, nós temos um contexto menos vulnerável à violência. Não é porque as pessoas têm acesso à arma e não são todos os Estados Unidos que permitem isso. Portanto, é preciso que a gente faça um movimento contrário. Eu vou dar um exemplo. No Maranhão, o governador Flávio Dino, ele implantou um incentivo aos policiais, uma premiação para os policiais que apreendessem armas que circulam na sociedade. Sabe qual foi o resultado? O índice de homicídio caiu em 60% na ilha de São Luís, que é a região metropolitana, a maior concentração urbana do Estado. Caiu em 60%. Então, é esse caminho que a gente deveria estar adotando. Preparando as nossas polícias para fazer o enfrentamento nas fronteiras, nas ruas, para desarmar a sociedade. Porque você armar o cidadão de bem, isso não vai resolver o problema da violência. É bom lembrar que os assaltos a banco, que acontece muito no Brasil, toda agência bancária tem policial, pessoa treinada, segurança, com arma na mão. O que isso impede os assaltos a banco? Nada. O que vai acontecer se o cidadão estiver todo armado em casa? Se tiver uma criança, ele vai ter que botar num cofre. Não é isso? Quando alguém adentrar, um marginal, um ladrão, até que se tire a arma do cofre, o fato já se consumou. Criança ou pessoa vulnerável. Criança ou pessoa vulnerável. Então, são coisas, eu acho assim, que se vende ilusão. É uma enganação. Eu não considero uma política correta. Eu diria até, ela é enganosa, porque ela vende uma solução que não tem resultados efetivos. E a própria população vai comprovar isso mais cedo ou mais tarde. Deputado Carlos Jordi, eu queria insistir na questão do porte, porque hoje o porte é facultado a pessoas envolvidas com segurança pública, agentes de segurança pública, basicamente. Ao facultar o porte para pessoas comuns, qual seria o critério para esse porte de arma? E quem fiscalizaria? Bom, somente para responder aqui, pegando o gancho da resposta do parlamentar, ele disse que é necessário, é obrigatório ter um cofre. Não é. Na verdade, o decreto estabelece que temos que apresentar uma declaração de que na residência possui cofre ou local seguro com tranca para armazenamento. Uma declaração. Caso você não tenha um cofre e declarar, aí sim a Polícia Federal tomará as medidas cabíveis caso haja alguma tragédia. E quando eu ouço as pessoas falando de desarmar a população, eu lembro logo de Cuba, Coreia do Norte e Venezuela, né? Que desarmaram a população e hoje a população está à mercê de um governo tirano que a população não pode nem se insurgir contra a tirania do ditador Maduro. E também com relação às tragédias que ele afirmou nos Estados Unidos, as tragédias ocorrem em gun-free zones. O que são gun-free zones? São locais onde é proibido o armamento. É proibido o porte de arma por parte do cidadão. Ou seja, qualquer cidadão que esteja com uma arma ilegal poderá atirar e não haverá resposta porque não tem ninguém armado. E é nesses locais onde ocorrem as tragédias. Nos outros locais não ocorrem. Desculpe o que eu falei. Em relação ao porte, qual seria o critério? Porque hoje ele é facultado a agente de segurança público. E quem fiscalizaria? Olha, na verdade quem fiscalizaria seria a Polícia Federal, seria o Exército. O que ocorre é que hoje, friso novamente, hoje nós temos requisitos objetivos e um subjetivo. Tirando o subjetivo, todo cidadão de bem, aqueles requisitos, ele é de acordo com o perfil de um cidadão de bem. Qual é o cidadão de bem? É o cidadão que tem ocupação lícita, que tem uma residência certa, que tenha bons antecedentes criminais, que passe por uma perícia psicológica e também por uma perícia técnica, para ver se ele tem habilidade para utilizar o armamento de fogo. Caso esse cidadão passe por tudo isso, vai ser como antes do Estatuto de Desarmamento. E não havia tantas tragédias, não havia tanta violência naquela época e o cidadão simplesmente passava por esses requisitos. Em relação ao porte de armas, o senhor concorda com o deputado Carlos? Não, eu discordo plenamente. Eu acho que pior do que a posse é o porte de arma. Aí é piorar ainda mais a situação. Mas eu quero dizer que os governistas, toda vez que falta argumento, eles colocam Venezuela e Cuba na história. Não estamos discutindo aqui nem Venezuela nem Cuba, estamos discutindo o Brasil. E essa é a realidade que eu conheço. Não conheço a realidade desses outros países. E aqui, quando se fala de tirania, é bom lembrar que nós passamos por uma longa ditadura militar, que foi tirana, matou gente, perseguiu. E eu não fiz parte de nenhuma ditadura. E nem defendo. Portanto, eu acho que nós precisamos colocar os pingos nos is. Estamos debatendo a questão do armamento no Brasil. E nós contestamos com base em elementos científicos. É basta chamar os pesquisadores das universidades brasileiras ou dos institutos de análise de pesquisas internacionais, que a conclusão vai ser absolutamente a mesma. Até o Papa Francisco concorda com esse ponto de vista. Então, é uma concordância geral das pessoas mais idôneas do mundo. Então, nós querer, se contrapor a isso, realmente é querer enganar a população. Eu acho que o caminho realmente não é por aí. Eu tenho mais duas perguntinhas. A gente já está caminhando para o finalzinho do programa. Deputado Carlos Jordi, alguns especialistas criticam o decreto presidencial, dizendo que ele favorece principalmente os grandes proprietários de terra que reclamaram muito durante a aprovação do Estatuto do Desarmamento. Qual seria a sua resposta? Bom, primeiramente, eu só queria falar aqui a respeito da Venezuela. Eu trouxe esse exemplo até porque a Venezuela pegou o exemplo do nosso Estatuto. A Lei nº 10.826 serviu de cópia para a Venezuela fazer o seu Estatuto do Desarmamento. Bom, o que eu acho é o seguinte. Hoje nós temos um grande problema, que são esses grupos terroristas, MTST, MST, que invadem a propriedade. E hoje o cidadão que tem uma propriedade, ele não pode defender sua propriedade. Muitas vezes ele tem a sua propriedade invadida e demora anos na justiça para poder tê-la novamente. Inclusive, eu até apresentei um projeto de lei para impedir isso, fazer com que somente com o registro da propriedade ele possa acessar a polícia para expulsar esses invasores. Então, eles são um dos que mais sofrem com isso. Por isso, eles foram contemplados nesse decreto com a efetiva necessidade. Mas não são só eles. Também os moradores e os residentes de áreas urbanas que tenham, que exista a taxa de homicídios de 10 para cada 100 mil habitantes, também são contemplados. Na verdade, todas as capitais no nosso país sofrem com muito mais violência do que simplesmente esses 10 para cada 100 mil habitantes. Se eu não me engano, deve estar em torno de 20 para cada 100 mil habitantes a taxa de homicídios no país. E a continuação da frase que eu ia falar para o deputado Carlos Jordi é exatamente a crítica que os especialistas fazem também é que a posse de armas no campo, que é uma reivindicação dos grandes fazendeiros, poderia, por exemplo, dar vazão às milícias no campo. Qual seria a sua resposta, deputado Bira do Pindaré? São nossas. Nós vamos resolver os problemas sociais como? Com o confronto armado? É isso que a gente quer? O MST e o MTST não são grupos terroristas, são movimentos sociais. O problema é que hoje se quer criminalizar o movimento social. Isso daqui a pouco vai atingir as diversas camadas da sociedade brasileira. Nós não queremos isso. Não é o caminho para resolver os nossos problemas. O que nós precisamos realmente é acabar com a concentração de poder e de riqueza. E no caso da área rural, a imensa concentração de terras, porque o Brasil tem a maior parcela de latifúndio do mundo. Quer dizer, muitas pessoas, quando falam isso, não conhecem a realidade do Maranhão, da região da Amazônia, do Nordeste como um todo. Não sabem o que é o sofrimento das comunidades tradicionais, do povo, que nunca teve sequer direito à posse de suas terras. Eles não são invasores. São pessoas que já habitam lá há séculos. E por falta de um simples documento, muitas das vezes são expulsos das suas terras. Quer dizer, é essa situação que nós temos que evitar. É de defender o direito do povo. E é por isso que nós estamos aqui discutindo esse tema, mas preocupados, sobretudo, com o direito da nossa população. De ter a vida preservada. De ter os valores fundamentais que orientam a boa civilização, a sociedade moderna, contemporânea, sem violência, se efetivar. Quer dizer, é esse caminho que nós estamos buscando. Deputado Bira, do Pindaré, do PSB, muito obrigada pela presença aqui. Deputado Carlos Jordi, do PSL, muito obrigada também. E boa sorte nos mandatos. Obrigado a você. Eu sou Aline Machado e este é o Câmara Debate, um programa da TV e da Rádio Câmara. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto